ELEIÇÕES DO SANTOS FUTEBOL CLUBE 2014, VOCÊ DECIDE, AQUI! O Bocke News realiza uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do clube, o plento que ocorre no próximo dia 6 de dezembro. Dessa vez, nós conversaremos com o candidato Modesto Roma, da chapa Santos Gigante. Obrigado pela visita e pela entrevista, candidato. É um prazer estar aqui no Bocke News, sempre com todos os internautas que acompanham esse canal no YouTube. E nós queremos saudar a todos os artistas neste veículo de comunicação tão importante aqui da barcada. Lembrando que todos os candidatos serão entrevistados e cada candidato terá 5 minutos para mostrar para você, para passar para você as suas ideias e propostas para o futuro do Santos Futebol Clube. E os 5 minutos do candidato Modesto Roma começam a contar a partir de agora. Candidato, segundo um levantamento da Enfoque Comunicação, divulgado pelo Bocke News, os torcedores do Santos apostam, colocam como os maiores desafios para o futuro candidato, sanear as dívidas do clube e montar um time competitivo. Esse também é, para o senhor, um dos principais desafios? A nossa campanha, Douglas, tem cinco eixos. E o primeiro eixo, realmente, é o de sanear as dívidas do clube. Isso tem que ser feito com muita seriedade. O Santos tem uma dívida alta, embora a diretoria não reconheça. O Santos tem uma dívida de mais de 400 milhões de reais. E essa dívida tem que ser encarada de frente. Não é uma dívida qualquer, e não é para qualquer um encarar essa dívida do clube. Então, o nosso primeiro eixo de campanha, realmente, é o de saneamento da dívida. Aí, nós vamos seguir com uma reestruturação do clube, que o clube precisa ter um novo caminhar. E vamos fazer isso com a experiência que nós temos. Nós conhecemos o Santos, nós conhecemos o futebol, nós sabemos o que tem que ser feito. O que foi feito pela atual administração foi um engano. Um engano que pessoas que não conheciam o clube nem o futebol cometeram. Por exemplo, o comitê de gestão, como é que nove amadores podem comandar o clube que dizem que tem que ser comandado por profissionais. Nós vamos corrigir isso, vamos corrigir as distorções de inchaço do quadro funcional e dar importância à meritocracia. Então, nós falamos da renegociação da dívida e da reestruturação do clube. O terceiro eixo é administrar o clube. Nós vamos administrar o clube com seriedade. Vamos administrar o clube com transparência. Porque a transparência vai nos ajudar a comandar cada funcionário, cada negociação, cada atividade do Santos Futebol Clube. Não podemos gastar mais do que arrecadamos. Não podemos ter uma administração que vá caminhar em função simplesmente de paixões. Nós temos ali que ser a razão e administrar o clube com a razão, com a transparência, com a responsabilidade que o clube exige. Aí vamos para o quarto eixo. Porque se nós queremos administrar sem gastar mais do que arrecadamos, nós precisamos aumentar a arrecadação. Aí vem a nossa atividade de marketing. Um marketing criativo. Criativo e que vai desenvolver novos produtos para o Santos Futebol Clube. Produtos que vão desde atividades de turismo com o Santos Futebol Clube, a atividades de planejamento da campanha no Santos Futebol Clube, a planejar aonde o Santos vai jogar, em qual momento o Santos vai jogar e em qual lugar. O Santos tem que ter um marketing que tenha novas ideias e crie novos produtos. Aí a gente vem para o quinto eixo da campanha, que é o futebol. Um futebol com a alma da torcida. Nós queremos um futebol que tenha o mesmo pensamento da torcida. Não o pensamento do técnico, o pensamento da torcida. O Santos sempre teve um futebol moleque, um futebol alegre, um futebol para frente, um futebol que vá ao encontro do que o torcedor quer. E é isso que nós teremos. Com treinadores identificados com o clube, que tenham a mesma alma que a torcida tem. Com toda a equipe do futebol, sendo uma equipe aqui do Santos, que tenha todo o trabalho de sair na rua e poder olhar de frente o torcedor. O futebol com essa cara, com essa alma. Então, para concluir, nós vimos os cinco eixos. A renegociação da dívida, o saneamento da dívida, com seriedade. A reestruturação do clube, com experiência. Nós temos a administração, com transparência. Nós temos o marketing, com criatividade. E, por último, como mais importante, o futebol com a alma, a alma da torcida alvinegra. Com esses cinco pontos, nós iremos fazer o Santos grande como ele é e tem que ser em todos os seus momentos, em toda a sua trajetória, em toda a sua glória de Santos Futebol Clube. Muito bem. O candidato Modesto Roma, assim, respondendo a essa questão, chega aí aos seus cinco minutos, os cinco minutos destinados ao candidato, a quem nós agradecemos a entrevista. E você continua acompanhando todas as informações a respeito das eleições do Santos Futebol Clube, aqui no bocnews.com.